Como pedir reembolso na Steam 2025, 2026, 2027, que seja via Pix, boleto, cartão de crédito, vou te mostrar aqui o passo a passo. Porém, temos duas informações que é muito importante que você saiba. Algumas formas de pagamento não permitem reembolso direto. Nesses casos, reembolso só podem ser emitidos para a carteira Steam. Quer dizer que, dependendo da forma de pagamento, não volta para sua conta, para o seu banco. Vou mostrar aqui embaixo. No seu país, eu estou falando do Brasil, as seguintes formas de pagamento permitem reembolso direto. Quais são? Paypal, Visa, Mastercard, JCB. A segunda opção, no seu país, Brasil, eu estou no Brasil. As seguintes formas de pagamento não permitem reembolso direto. Presta atenção, não permitem reembolso direto. Para onde você comprou? O que e por onde? Para mais informações sobre reembolso no Steam, clique aqui. Eu vou estar deixando esse link na descrição para você ler e entender algumas formas do reembolso, que pode e que não pode. Porém, vou mostrar a vocês aqui agora o passo a passo para solicitar o reembolso na Steam. Olá, bem-vindos ao canal. Estou dentro da Steam. Vou solicitar o reembolso clicando na parte superior direita, no ícone da sua foto ou no nome. Vamos em detalhes da conta. Em detalhes da conta, na primeira opção detalhes da conta, histórico, lojas e compras, você vem aqui em ver histórico de compras. Aqui está o nome dos jogos e as coisas que você acabou comprando. Porém, tem uma regra para solicitar o reembolso. O jogo não pode ter sido comprado há mais de 14 dias e ter passado um prazo de horas jogadas. Se eu não me engano, são duas horas de jogo. Então, eu clico aqui no jogo que eu desejo solicitar o reembolso. E aqui abaixo, temos a opção aqui, gostaria de pedir um reembolso. Você clica. Novamente, clica aqui embaixo, gostaria de pedir um reembolso. Só que prestem atenção. Como eu comprei via Pix, não aparece a opção aqui. Então, eu tenho que alterar. Se você comprou por boleto, cartão, o seu vai aparecer aqui a opção. Se você puder alterar e ela der continuidade, é porque pode voltar para a sua conta. Mas aqui vai para a carteira Steam. Você está entendendo? Dependendo daquela informação que eu dei do início, vai voltar para a conta de destino que você comprou. Aqui, como a minha foi pelo Pix, não volta para a minha conta do Pix. Vai voltar para a minha carteira Steam. E aí, eu venho aqui embaixo. O motivo. O meu problema não está. Aí, eu clico aqui no motivo. Selecione um motivo legal. O meu computador não cumpre os requisitos. E aqui, você informa o jogo está travando, por exemplo. Repare que aqui abaixo tem. Efetuar o teu pedido e iremos enviar uma resposta para o e-mail X. O e-mail está aqui. Qual é o e-mail que vai enviar a resposta referente ao seu reembolso? E aqui, você clica em enviar pedido. É só aguardar. Depois que enviar o pedido, é só aguardar. Valeu? Eu te ajudei. Você quer ajudar o canal? Com um piquezinho de um real. A chave está na descrição.